Depois de cinco anos, enfim, as escolas de samba voltam às ruas de Juiz de Fora. Eu tô aqui com o Fernando Luiz, da Diretoria de Comunicação da Liga, que vai contar pra gente, Fernando, qual que é a expectativa depois de cinco anos? A expectativa é grande, né, por parte da Diretoria da Liga, né, que tem como presidente o Diomaro de Deus, juntamente com as escolas de samba filiadas, que estarão desfilando na passarela do samba, na Avenida Brasil, no sentido da ponte do Ladeira para a ponte do bairro Vitorino Braga, naquele setor, do outro lado, em frente, o Corpo de Bombeiro. E Juiz de Fora já tem uma tradição de desfile das escolas de samba. Infelizmente, por problemas administrativos e depois por causa do Covid, não realizamos os desfiles carnavales. Mas, esse ano, a expectativa é muito grande. As escolas já estão se preparando, contratando o pessoal de barracão, costureira, alegorista, carnavalesco, sambas já estão todos gravados. E a expectativa é grande para que a folia em Juiz de Fora, que sempre tem, assim, aquela alegria maior, a gente possa voltar com muita paz, muito amor, muita alegria, e que vença melhor. Nós teremos dois dias de desfiles, na data oficial do carnaval, dia 20 e 21 de fevereiro, na segunda-feira, dia 20, o grupo de acesso, e no dia 21, o grupo especial, e na quarta-feira, estaremos divulgando o resultado da vencedora do grupo especial e também do grupo de acesso. E três escolas de samba mirins, também estarão desfilando na terça-feira de carnaval. E teve também uma mudança aí na escolha da corte. O que aconteceu? É verdade, a gente tinha acertado, a diretoria do Esporte Clube Juiz de Fora, a realização do evento, né, para escolher o rei, a rainha, a primeira princesa e a segunda princesa. Mas por falta de documentação do esporte, nós esperamos até essa semana. O AVCB, o Alvará de localização, infelizmente, não foi possível a realização lá, que o ginásio também tem uma tradição esportiva, cultural e tudo. E vamos agora realizar lá no ginásio do Olímpico, que já teve rainha lá também. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo www.useticket.com, também pela liga www.lejuf.com. Ingresso para a mesa ouro, R$ 190,00, ingresso para a mesa prata, R$ 150,00, e o individual R$ 25,00. E no dia 4 de fevereiro, estaremos realizando a corte lá no Olímpico, vamos dizer assim, no ginásio do Olímpico. Então é isso, pessoal, o convite está feito. Então, bora para a rua, que o carnaval já está batendo na porta.